Vamos começar agora a mesa Livro Infantil e Seus Encantos, Júnior Paixão ao meu lado, Myron Angel também está por aqui, os dois escritores vão estar conosco nessa tarde, sejam todos muito bem-vindos, você que está nos assistindo online também. Primeiro, antes da gente começar a discussão sobre o livro infantil em si, quero dar a oportunidade de vocês de apresentarem suas obras, de falarem um pouquinho do trabalho, e daí a gente segue falando um pouquinho desses encantos dos livros infantis. Boa tarde para vocês. Boa tarde, César, boa tarde a todos. Primeiro, falar que é uma alegria estar aqui na Filiara Chá participando. Bom, eu tenho 11 livros publicados, agora no universo infantil, eu comecei em 2021, ainda na pandemia, que eu lancei esse livro aqui, Poesia Pé do Ouvido, em parceria com algumas instituições, eu moro em Carmo da Mata, Minas Gerais, no Centro-Oeste, uma cidade pequenininha, e aí eu consegui alguns apoios para a gente fazer uma parceria e entregar os livros para as escolas municipais. E eu estou lançando hoje aqui, inclusive, aqui após a mesa, esse é a menina que inventou o pôr do sol, pela caravana editorial, que é o mais recente. E para participar de uma feira, na feira lá em Belo Horizonte, eu fiz esse artesanal, que eu trabalho com livros artesanais também, que se chama Armário Secreto. E, assim, é uma delícia, esse universo infantil, eu coleciono livros infantis e sempre quis muito trabalhar com livros infantis. Boa tarde a todos. É uma felicidade enorme estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Eu sou o Mayra, eu sou artista de circo, sou pedagogo, e também me aventuro aí nas letras e nas histórias. Por ser palhaço, eu tenho a criança muito próxima, assim, de mim. Mas a gente sabe que o universo da literatura conversa, mas se distancia em alguns momentos. Então, na minha, vamos dizer assim, breve carreira também, que eu comecei a escrever em 2018, então é bem recente, eu tento trazer tanto essa proximidade quanto também me afastar e olhar um pouco para a educação. A gente tem esses dois trabalhos, que é com o meu personagem, que é o Palhaço Malinha. Então, esse é um trabalho onde a gente leva a questão dos patrimônios culturais. O primeiro são com pontos turísticos de Uberaba e o segundo com pontos turísticos de Minas. E eu estou lançando aqui também o Silas Sílaba, que é esse trabalho que eu vou estar lançando no domingo, às 14 horas. E aqui já conversa com o universo tanto da educação quanto das histórias infantis. Vou pegar a deixa que vocês falaram aí em relação à linguagem. Ontem mesmo eu estava conversando aqui, nessa mesma mesa, falando sobre essa questão do que é escrever um livro infantil. Porque, na verdade, você falou essa questão de estar próximo aí das crianças. E, na verdade, mesmo que dessa proximidade, acredito para você e para a Júlia também, sempre é um processo de desconstrução da gente mesmo. A gente se desconstrói para escrever pensando o que aquela criança vai ler, como que ela vai ler. Queria que vocês falassem um pouquinho desse processo de vocês, de linguagem e também de construção dessas obras. Acho que, no meu caso, eu testo mesmo. Faço testes empíricos com a criança mesmo. Eu vou deixando, vou contando histórias, vou, no meu trabalho de cena também, vou mostrando as cenas e vou vendo como que elas reagem, como que elas absorvem aquilo, como que elas interpretam. Então, com o Silas foi um pouco isso. Eu fui contando essa história, por ser ator, eu também trabalho com contação de histórias. Então, eu fui contando e fui vendo o que mais elas se interessavam. Então, o primeiro foi o nome, descobrindo que essa forma Silas, sílaba, eles se interessam por essa musicalidade, por essa dificuldade de falar, né? Si, sila. A mãe, por exemplo, é a Violeta Vogal. Então, tem um pouco da coisa do trava-língua, que a gente trabalha também no teatro, da dicção, então... Mas eu fui vendo que eles iam se interessando por essa musicalidade, assim. Então, o meu processo é de teste mesmo. E como é que é esse teste na prática? Você vai falando com eles? Conto mesmo, eu conto, é, eu conto. Olha, eu tenho uma história. Eu vou contando, assim, ah, eu conheço um menino que chama Silas, sílaba. Como assim tem esse nome? É, é porque a mãe dele gostava muito das palavras, e eu vou brincando com isso, assim. Até eu tenho vários roteiros, assim, de outras histórias, que eles vão me dando, assim, de volta, né? E eu falo, não, essa não serve aqui, mas eu deixo ela na gaveta, assim. Então, é contando mesmo, contando, experienciando, jogando ali uma faísca e vendo pra onde que essa história vai, assim. Você vê que ela surge um pouco da sua alegria também, enquanto palhaça? A linguagem sai dali também um pouco mais fácil, ou não tem muito a ver em relação a isso? Não, acho que não, acho que não. O meu palhaço não é muito alegre, ele não é muito expansivo, não. É um palhaço que fala pouco. Inclusive, vou estar amanhã com uma intervenção aqui, às 14 horas, com o meu palhaço. Então, eu acho que não. Eu acho que essa questão vem mais de ouvir a criança, né? De jogar e esperar pra ver o que acontece daquilo. Júnior, fala pra gente da sua linguagem, então. Eu acho que, como ele, tem essa cotação de história, já tem uma vantagem a mais, né? Eu penso assim, porque os meus livros infantis são poesias, poemas, né? Então, é lógico que a gente tem que adequar a linguagem pra criança, mas também não pode ser aquela coisa muito simplificada demais, né? Exatamente pra instigar aquela criança a querer saber outras palavras, né? Então, o meu termômetro são minhas sobrinhas. Eu tenho duas sobrinhas pequenas, meus filhos já são grandes. Eu tenho duas sobrinhas pequenas, então eu vou passando os poemas pra elas. E faço também esse teste, né? De entendimento, de percepção e tal. E aí a gente vai adequando a linguagem. Mas eu acho muito importante não simplificar demais. A Adélia Prado tem uma frase que ela fala, né? Escrever pra criança é igual escrever pra adulto. É igual uma costureira que vai fazer uma roupa pra criança. O cuidado é o mesmo, né? Só o tamanho que é menor, né? Então, eu acho assim que a gente tem que ter esse cuidado com a linguagem, mas um cuidado também pra não entregar tudo, né? Deixar a curiosidade, porque a curiosidade, né? É despertar essa curiosidade que vai fazer a criança crescer, né? Já vou me mandar falar de poesia pra criança. Quais são os desafios? Como é que você vê aí? Como é que foi a receptividade das crianças pela sua obra relacionada à poesia? Bom, eu acho poesia fundamental, né? Pra criança, pra adulto, pra crianças de todas as idades, né? Inclusive, nesse meu primeiro livro, né? A dedicatória é assim, pra crianças de todas as idades. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar mais a poesia com criança. Porque poesia é sensibilidade, é percepção, é sentimento, né? E muito mais agora que a gente tá vivendo, as crianças mais novinhas, elas mal saíram da fralda, elas já estão com uma tela na frente. E a tela, ok, tem todas as suas vantagens, mas ela já entrega tudo pronto, né? Então, a poesia, eu acho que mexe com o sentimento, mexe com outras habilidades, e eu acho essencial trabalhar a poesia com criança. Eu escrevo o Raikai. Minhas primeiras publicações foram de Raikai. O Raikai tem uma distância razoável da poesia que a gente conhece e se familiarizou aqui no Ocidente. O Raikai é uma estrutura poética de origem japonesa, e ela é afastada dessa questão da emoção, do ritmo, da rima. Então, tem essa diferença que, às vezes, pra fazer pra criança, eu acho que distancia. Porque, pelo menos na minha experiência, eu acho que a criança gosta muito da musicalização, da musicalidade que a poesia tem. Das rimas, né? Das rimas, isso dá pra perceber que é um atrativo bem grande, assim. Mas, dentro da minha experiência, o que eu penso que é fundamental é a abstração que a poesia também consegue alcançar pra criança, sabe? Eu acho que esse é o grande poder, assim, de ler poesia pra criança. Pra ela poder devagar, pra ela poder encontrar caminhos que não é tão estruturado quanto uma obra literária, né? Que a gente busca, né? Ter um começo, um meio, e, às vezes, um fim que não fecha, que é um fim aberto, mas ainda é uma estrutura, vamos dizer assim, lógica, que estabelece ali um caminho, né? E eu penso que a poesia, ela transcende isso, assim. Ela vai pra lugares que a criança pode criar, pode levar pra outro lugar diferente da literatura. Eu nunca escrevia, eu ainda não escrevi poesias, mas eu tenho um trabalho, chama Raikai, pra ser criança. Só que é engraçado isso, né? Porque, assim, pras crianças que eu li, elas ficaram no universo, assim, que é próximo delas, elas conseguem ver a fotografia, mas o adulto vai pra um outro lugar, assim, muito mais abstrato do que a própria criança. Então, eu ainda estou experimentando, assim, não sei se isso realmente vai ser, vai virar um material físico ainda. É, porque a gente tem que pensar na idade das crianças, né? Tem muito isso, né? A faixa etária das crianças. Porque esse poder de abstração depende também muito da faixa etária, né? Mas a poesia, principalmente nas escolas, né? Eu acho que ela é pouco explorada. Ela poderia ser mais explorada nas escolas com crianças menores, né? Porque a poesia é encantamento, né? E as pessoas que ficam encantadas, elas ficam mais sensíveis ao entorno, né? Então, eu acredito que ela possa ser mais explorada. Esse livrinho aqui, quando chegou nas escolas, eu tive muito retorno legal, assim, muito retorno interessante. E esse é um livrinho... A gente quis fazer um livro brinquedo, né? E fizemos as ilustrações em preto e branco pra poder as crianças, além de ler, colorirem, né? Fazer, montar as imagens como elas perceberam. Então, eu acho muito assim, é o convívio diário, né? Que vai fazer criar essa sensibilidade mesmo. E hoje o autor tem que pensar no formato de publicação mesmo, né? Não é só história, né? Ele tem que saber que, além da história, é preciso encantar de outras formas também, né? E só pegando um gancho que a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Eu acho que a poesia também tem um lugar de acesso, sabe? De democratização, assim, e acho que a Júlia podia falar um pouco sobre o projeto que ela tem de livros, né? Com os alunos, já tem mais de nove anos. E aí eu me lembrei de quando eu... No ensino médio, a escola onde eu estudei, ela tinha. Cada série também lançava uma coletânea com os poemas dos alunos. Então, assim, eu penso que a poesia, além de ter toda essa importância, ela ainda tem esse acesso a essa democratização, né? E dentro da minha experiência, a gente dá oficinas de Raikai, mas são para adolescentes. Mas eu vejo o tanto que eles se encontram naquilo, assim. Na hora que eles conseguem escrever, dá para ver, assim, o brilho, né? Nos olhos de falar, nossa, eu sou... É possível escrever, né? Eu consegui me expressar aqui de uma forma curta, breve. Então, assim, só lembrando, né? Foi uma conversa que a gente teve hoje, né? Do poder que tem quando você democratiza um momento desse, né? De escrever poesias na escola. Eu acho que a escola nem sempre tem ciência do poder que ela tem, né? Muitas vezes ela perde oportunidades, assim, de fazer esse encantamento, né? Esse projeto que o Bairro está fazendo, falando, eu desenvolvi... Eu lancei na minha escola, na época que eu era gestora escolar, eu fui gestora por oito anos, só que a minha escola não é de crianças pequenas, né? É anos finais e ensino médio. E todo ano a gente faz um concurso de poesias e lança um livro. Então, participa quem quer, não é obrigado e não vale ponto, né? Não tem premiação. A premiação é a publicação. E todos os anos sai um livro. Esse ano a gente está lançando o nono livro. Chama o projeto Poetizar. E a ideia é essa mesmo, é poetizar, né? E a minha dissertação de mestrado foi sobre esse projeto e o projeto da festa literária. E o retorno que eu tive dos alunos que participaram é que aquele espaço era um espaço que eles conquistaram de falar sobre eles, né? Porque a poesia cabe tudo. Você pode falar sobre tudo, né? Então, eles reivindicaram aquele espaço de fala, né? De colocarem lá suas angústias, suas dores, seus amores, né? Porque adolescente tem muito esse poema de amor. E desmistificar um pouco essa questão. Porque muitos pensam, quando falam em poema, pensam em poema de amor, né? E não é só. Você pode fazer um poema a respeito dessa mesa, né? Sobretudo, né? Que você quiser. Então, foi um projeto assim, um divisor de águas mesmo, sabe? E esse projeto desse livrinho, eu quis fazer para poder estender esse projeto para os menores das escolas de primeiro ao quinto ano, né? Para poder dar oportunidade para eles também ter esse encontro, né? Com o autor e tal. Eu acabei de ver uma mesa ali da Academia Juvenil de Letras aqui e fiquei apaixonada de ver jovens, muito jovens, né? Envolvidos com literatura, declamando poemas maravilhosos, profundos, conhecedores de obras muito, muito incríveis. Fiquei apaixonada. Eu até faço um trabalho direto com a Academia Juvenil de Letras. Sou da Academia de Araxá e faço trabalho direto com eles. Só um comentário. O quanto esses meninos estão produzindo, vocês não têm ideias. Eles têm uma reunião semanal, às vezes duas vezes por mês, e eles vão falando sobre a produção deles e está envolvendo tanto um ao outro, contagiando tanto um ao outro, que a produção deles está riquíssima e eles não param de ler, eles não param de escrever. E isso também é um papel do autor, né? Contagiar as crianças. Vamos falar um pouquinho de educação? Quanto que é importante a gente trazer esse encantamento, que é o tema da nossa mesa de hoje, para o universo da escola, para que o livro não seja só um objeto didático, mas ele seja um objeto, de fato, de encantamento? Eu acho que esse é o principal desafio. É a principal forma de você fazer essa transformação. Porque o que a gente vê é essa didatização do livro. Ok, tem os livros paradidáticos, que são feitos para aquilo, para trabalhar temas, temas sensíveis, principalmente agora, nesse mundo, que a gente precisa mesmo trabalhar essas sensibilidades. Mas a literatura na escola tem que ser fruição. Os meninos têm que entender que ele tem que se encantar. Não ler para fazer uma prova, não ler para poder dar algo em troca. É ler para fruir aquilo, para aprender com aquilo, mas de uma forma lúdica, sem essa cobrança. Então, esse é um projeto que eu tenho, sabe? Eu trabalho muito na minha escola, na escola que eu trabalho, para poder tentar transformar isso. O acesso à biblioteca, porque a biblioteca escolar, as escolas que têm a biblioteca, muitas das bibliotecas são cofres, os livros ficam lá trancados, e eles se preocupam demais com a integridade do livro, sendo que a gente tem que se preocupar com a integridade das crianças. O livro é um objeto de consumo. Ele tem que ser consumido. Ele vai estragar, porque ele tem que ser manuseado. Então, eu acho que livro infantil, principalmente, tinha que vir na cesta básica. Muito bom. Então, quando você traz a questão do encantamento, me vem, primeiro, essa estrutura que a Gina colocou da obra em si. Mas eu, agora, nesse momento, estou tentando ir até as crianças, ir até as escolas. Porque eu percebi que o quanto o escritor encanta, o quanto o artista está na escola encanta, sabe? Porque você vê que eles se projetam em você. Quando eu falo, olha, eu sou um egresso da escola do Estado, eu comecei aqui, no mesmo lugar que vocês, hoje tenho essas obras, hoje faço isso, tenho contato com isso, viajei para não sei na onde, estou com esse projeto. Eles falam, mesmo? Mas você é daqui do bairro? Eu falo, sim, sou daqui do bairro. Isso também é encantamento, sabe? Então, o livro, ele alcança onde a gente não pode estar, assim. Eu percebo que, quando eu escolhi uma editora, foi justamente para esse livro estar em lugares onde eu não possa estar. Mas os lugares que eu posso estar, eu percebo que é muito importante estar, porque você encanta, você traz esse reflexo, assim, sabe? Então, eu estou fazendo um projeto em Uberaba de visitar as escolas, e te falar, olha, sim, sou escritor, tenho essa obra, esses livros estão aqui, eu tento levar os livros para deixar nas bibliotecas também, para os alunos terem acesso aos livros. Então, eu penso que isso que está acontecendo agora, né, das crianças virem aqui e falar com o autor, né, ele responder uma pergunta, isso é encantamento, isso é uma experiência que ele vai levar, né? Quando o autor fala, sim, você, o livro, sim, é físico, mas escreva suas histórias, né, desenhe as suas histórias, faça isso. Essa também é a função, sabe? Isso também é um encantamento. Com certeza. Eu faço um trabalho em algumas escolas de oficina de livros artesanais, porque a gente sabe que publicação é difícil, editora é difícil, né? Tem toda uma burocracia aí, né? E ensinar os meninos a fazerem seus próprios livros, né? Eu comecei a fazer os livros artesanais, tenho alguns, e a minha sobrinha, por exemplo, a mais velha, ela faz livros, ela escreve as histórias, ela ilustra, ela costura e dá de presente para as amigas, né? Então, eu acho isso fantástico, né? Porque você tira toda aquela burocracia e fomenta a escrita, a leitura, e eu acho, assim, muito importante. Esse, né, os meninos estavam aqui agora mesmo, né? Isso é fantástico, gente, esse trabalho que, com certeza, desde que a filha Araxá começou, muitos escritores devem ter nascido aqui em Araxá, né? Por esse movimento, porque muda, muda a relação daquela criança, daquele adolescente com o autor. Ele começa a ver o autor como uma pessoa comum, né? E se a gente é pessoa comum, ele também pode ser um autor? Por que não? Eu tenho uma experiência aqui com o Rafael Nolli, que é curador. Ele chegou numa escola, eles tinham trabalhado o livro dele, e ele falou assim, mas você não morreu? Porque a gente pensa isso de autor, né? O autor é aquele longe que não morreu, e essa proximidade é realmente fantástica. Eu queria até comentar com vocês e fazer uma linha do tempo, daqui até aqui, do livro manual, até porque eu estive esses dias para trás numa escola, com o meu romance, Ensino Médio, e a primeira coisa que eles me perguntaram lá é, cadê o PDF? Aqui a gente não trabalha mais o livro físico na escola, a gente não trabalha mais, a gente só tem uma biblioteca virtual. E eu queria que vocês fizessem esse paralelo para a gente, do ponto de vista do encantamento. Onde está o espaço do livro manual ao livro que não é físico, ao livro que está só na internet, ao PDF? Ó, eu pessoal, particularmente, eu sou apaixonada pelo físico. Mas a gente tem que se render às tecnologias, né? O que eu ando vendo, principalmente com adolescentes, é que muitos gostam muito do livro físico, mas eles leem também no celular, né? Porque é uma forma de democratizar esse acesso. Eu, inclusive, faço vários e-books e coloco gratuito na Amazon para baixar, ou disponibilizo o mesmo PDF para poder circular. Então, assim, o livro físico, eu acho que ele nunca vai ser substituído. E mesmo o processo de leitura, quando você lê no Kindle, é uma coisa, quando você está ali com o livro físico, podendo riscar, podendo grifar, podendo interagir com aquele objeto, ser acesso a outros lugares, né? Eu acho que são coisas paralelas, que precisam andar juntas. E, assim, uma coisa não é substituta da outra, né? Porque muito se falou nisso, né? Ah, livro físico vai acabar. Agora, para a criança menor, eu acho que o digital não tem o encantamento do objeto, né? Porque o livro infantil, geralmente, ele é ilustrado, né? Ele tem as cores, ele tem... Alguns têm textura, recortes, né? Exatamente para poder estimular vários sentidos ao mesmo tempo, né? Aí... É, eu penso que, para criança, assim, quando eu desenvolvi essa ideia do livro de colorir, algumas pessoas levantaram essa questão, né? Mas por que você não faz um jogo, né? Onde ela possa colorir na tela, né? Eu falei, sim, acho que condiz, assim, a ideia, né? A sua ideia. Mas aí eu fui trazer para a minha realidade, onde o livro tem mais acesso, as pessoas não têm condição de ter um celular. E um aplicativo, as crianças, né? Não tem. Então, assim, eu ainda bato que a democratização está no físico. Principalmente, se for pensar em periferia e tudo, eu ainda defendo bastante, primeiro, pelo acesso. E, segundo, por conta disso, né? De toda a sensibilidade que o toque traz, né? Do contato, né? Do nosso olho, quando olha uma tela, assimila de uma forma a cor. Diferente de quando a gente está olhando no papel. Então, tudo isso é fundamental. A gente pensar como educador também, né? Não só como escritor, a criança ter esse acesso do papel é muito mais estimulante. Mas hoje, por exemplo, a gente tem o material dos dois livros, eu tenho ele em quebra-cabeça, que é um aplicativo. Então, tem o QR Code, que a criança pode, depois que colorir, enfim, tem o aplicativo que ela vai montar um quebra-cabeça das ilustrações. Então, de novo, a gente tem que fazer esse balance aí entre esse desenvolvimento tecnológico, mas, assim, eu, particularmente, o físico, para mim, me pega muito, assim, eu prezo por ele, assim. Ele é muito sensorial, né? Sim, é. O que a gente estava falando do corpo, né? Da experiência corporal ali com o objeto, eu penso que é bem diferente. Eu leio no Kindle também. E, assim, a minha premissa de leitura no Kindle é, assim, eu não vou voltar nesse livro. Então, às vezes, é um livro de pesquisa, alguma coisa, eu leio no Kindle. Mas, assim, a obra, os meus autores favoritos, eu falo, não, eu tenho que ter, porque eu vou querer ir lá, abrir ele, folhear, ver aonde que eu marquei, né? Onde que eu dobrei a folha. Por que que eu dobrei, né? Pegar autógrafo, né? É, a gente estava falando isso, né? A gente estava falando isso, né? Por exemplo, o Toto Arado do Itamaro, eu tenho no Kindle. Eu falo, eu vou trazer o Kindle, né? Para ele, assim, autografar, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu vi o Itamaro. Ô, gente, só para a gente não deixar de passar, e, logicamente, que passa por tudo isso, mas é a importância da ilustração para o encantamento, né? Eu acho que a gente, mesmo tratando aí com vocês, que são autores, escritores, a gente tem que deixar nossos co-autores também, né? Porque na literatura infantil, a gente nunca é só o autor, a gente tem um co-autor. Queria que vocês comentassem sobre isso também, que eu acho que é essencial não deixar passar essa mensagem em relação à ilustração. Sim, isso é essencial mesmo, de falar, né? Porque, por muito tempo, os livros infantis, estavam lá o autor e o ilustrador, né? Mas eu acho que também é uma co-autoria, porque as imagens contam uma história e a linguagem conta outra história, né? Então, as crianças, por exemplo, que não são alfabetizadas ainda, né? Elas leem o livro, só que elas leem pelas imagens, né? Então, é essencial essa parceria, né? Essa afinação entre o escritor e o ilustrador, né? Não pode ser uma imagem qualquer só para poder falar que ilustrou, né? Tem que ser todo um projeto em conjunto, né? É, eu penso que essa parte, quando a gente sai desse lugar, né? Que já a história está pronta e eu quero que ela se transforme em um livro, para mim foi a parte mais difícil, assim. Foi encontrar um ilustrador onde o traço dele conversasse com aquela imagem que eu tinha interiormente, mas sem também ser aquela coisa que eu idealizei, né? Porque quando eu convido alguém para fazer parte do meu trabalho, eu quero que ele expresse, o talento dele expresse, a forma que ele vê aquela história, né? Então, para você ficar muito indutivo, né? Você induzindo demais a pessoa a fazer o que você quer ali, é difícil, porque a história é sua, né? Então, você tem um certo agarramento a ela, assim, né? Então, foi um processo que foi muito divertido, né? A ilustradora é a Gabi, Gabi Moraes, e assim, foi muito bom, assim. Para mim, foi uma experiência ótima. A Gabi é uma pessoa maravilhosa. Eu já gostava do traço dela, assim, então, foi um trabalho que me deu uma alegria muito grande, porque na hora que ela mandou o Silas, né? Eu falei, é isso, né? Nossa, e você vê ele nascer, assim, né? É bonito demais, assim. Porque fica num universo, né? No campo, assim, que você fica imaginando como seria, né? Tem as características, mas na hora que você vê o desenhinho, aí ela manda o... meio que ele mexendo, assim, e falava, meu, é isso, né? Então, e para a criança, essa é a marca que vai ficar, né? E, de novo, experimentando, é muito divertido uma criança que não está alfabetizada, ela contar a história, né? Assim, você vê que tem esse poder, e aí leva a história para um outro lugar, que às vezes as palavras não estão ali, mas ela leva. Então, realmente, é uma coautoria, né? Então, isso é... Foi um processo que eu fiquei muito feliz. É interessante a gente perceber que o ilustrador, a gente passa o livro, a história, e ele vai fazer a leitura dele, né? A primeira leitura diferente, né? Então, a ilustração vai trazer uma leitura já diferente, né? A questão da representatividade, que hoje é essencial, né? Que tem que estar presente nos livros para poder contemplar, né? Todos os fenótipos, né? Então, é muito, muito importante. Aconteceu mais ou menos comigo essa ilustração, né? Da Gabi, que é a protagonista desse livro. É uma história protagonizada pela minha... Uma sobrinha minha. E ele desenhou, fez um esboço da protagonista e me mandou. A Gabi mora em Belo Horizonte. Coincidentemente, eu estava indo lá, na casa dela, e levei. Quando eu cheguei lá, ela tinha pintado o cabelo de rosa, com papel crepom. Ela tem sete anos. E ele desenhou a menina com o cabelo rosa. Então, assim, sem saber de nada, né? As sincronicidades, né? Ela ficou, mas como que ele sabia que eu pintei o cabelo? Ele disse, ele não sabia. Fantástico, fantástica a história. A luz bate aqui, mas eu só queria saber. A gente está com a Líria Porto aqui. É ela que está aqui? É ela. Olha a honra. Líria Porto, que é a autora homenageada dessa edição do Filharachá. Tive ontem a oportunidade ímpar de estar ao lado dela numa mesa. Líria, sempre muito bem-vinda. Fiz questão de registrar aqui ontem. Até para já dar o gancho, ontem a Líria contou um pouco do processo de inspiração dela, de como é que vem a história. Eu queria que vocês falassem também um pouquinho de onde surgem as histórias, de onde elas vêm, as referências que vocês usam sobre isso. E, mais uma vez, agradecer a nossa autora homenageada pela presença dela aqui. Uma honra ter vocês aqui. Maurício Manso, que é o ilustrador dela. É o projeto gráfico do novo livro dela, maravilhoso. Bom, essa história, principalmente essa aqui, eu vou falar um pouquinho dessa aqui também. O Armário Secreto é um poema que eu fiz para minha avó. Ela tinha um armário trancado a sete chaves, que ninguém tinha acesso. Ela colocava a chave do armário dentro do sutiã, porque ninguém podia saber o que tinha lá dentro. E aí, quando ela faleceu, as pessoas foram abrir o armário. O armário tinha bala, tinha caixa, tinha um monte de coisa, mas nada assim de valor. E aí eu escrevi o Armário Secreto que ela guardava. essa história aqui é uma história especial, porque é uma história da pandemia, na verdade. A minha sobrinha, ela é uma menina muito sensível, e todo mundo separado, ficamos quase um ano sem poder nos encontrar. Minha família, eu tenho irmãs que moram em Uberlândia, Patos de Minas, Belo Horizonte, e eu moro em Carmo da Mata. e a gente só se falava pelo Zoom, pelo Meet, os aniversários eram feitos assim. E aí, depois de um aniversário, o aniversário dela, que a gente reuniu, ela caiu num choro, assim, desesperada, porque ela estava com saudade. E aí ela pediu a mãe dela para poder levá-la ao pôr do sol. Ela queria ver o pôr do sol. E lá na minha cidade tem um mirante muito bonito onde a gente assiste o pôr do sol. Aí ela foi, escolheu o lugar. Aí, um dia que todo mundo fez teste, estava todo mundo ok, ninguém estava com Covid, nós fomos para esse lugar que ela escolheu e virou uma tradição da família. Então, todo dia, a família se encontrava nesse ambiente aberto, que ninguém abraçava nem nada, e podia se ver, matar a saudade. Então, aí eu fiquei pensando, como eu vou contar essa história? Porque aí os primos, os tios, virou um encontrão mesmo, sabe? Virou tradicional. Como que eu vou contar essa história? E fiquei muito tempo pensando, sem achar o tom. E aí, um dia, eu tenho um amigo que é escritor, ele faz poema de cordel. E eu fui no lançamento de um livro dele e fiquei apaixonada. Eu falei assim, é isso. É poesia de cordel. Então, esse livro é todo escrito em poesia de cordel. E aí, a história nasceu rapidinho. Eu consegui falar o que realmente eu queria passar. Demais. Os meus... Os dois primeiros livros de colorir, eles nasceram no ano da pandemia. Foi justamente por a necessidade, pela necessidade de chegar até as crianças. porque, como eu sou palhaço, a gente estava circulando nas escolas, né? E eu falei, gente, como que eu vou continuar, né? Como que eu vou continuar tendo acesso a essas crianças? Então, esse foi o meio. Então, a gente desenvolveu isso com esse palhaço visitando os pontos turísticos, né? Mantendo essa relação do movimento, de estar nos lugares. Então, nasceu da necessidade mesmo. O Silas, sílaba, ele conversa um pouco com a criança que eu fui mesmo. Eu tive bastante dificuldade na escola, de alfabetização, na... Quando criança, eu não tinha essa questão dos diagnósticos, como nós temos hoje, né? Hoje tem uma gama de diagnósticos, você tem mais acesso, né? Até um excesso. Sim, o acesso a esses diagnósticos, né? Mas eu penso que eu fui uma criança disléxica. Tinha muita dificuldade de identificar os sons. Então, o Silas fala um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade de identificar sons e também do pai, né? E da mãe também, como que eles lidavam com isso, assim. Então, eu meio que idealizo, assim, os pais aqui, né? Como que seria uma mãe que teria uma sensibilidade para trabalhar com isso. Então, a mãe do Silas, ela é cantora, então, ela canta para ele. O pai é um escritor que lê para ele. Então, assim, o Silas nasce dessa criança que eu fui um dia, mas tentando levar para outro lugar, né? Tentando encontrar um caminho que é diferente do meu e que possa tocar outras crianças. A Fernanda levantou a placa ali para mim. Eu não enxergo daqui, mas eu perguntei por ela pelo WhatsApp, eu perguntei se pode ter perguntas. Ela falou que pode. Nós já estamos com o tempo bem reduzido. Se quiser finalizar para a gente abrir para perguntas, pode finalizar. Eu só queria falar sobre um poema que tem nesse livro aqui que chama Receituário e a inspiração dele foi o doutor Carlos Starling. Na pandemia, fazia uma live com o Afonso todo dia, 1h15, 2h. E aí, eu sempre assistia para saber as novidades e aí nasceu esse poema que eu posso ler rapidinho. Receituário. Do doutor para o paciente queixoso da luta da vida. Para todos os momentos deixo um receituário. Não ofereço garantias, é tratamento experimental. Mas, ora sim, outra também comprova eficácia. Te prescrevo poesia, ao menos uma vez por dia. Previne a amargura precoce e a branda tristeza tardia. Fantástico. Fazer um registro também. O Eduardo está aqui. O Eduardo tem essa expertise de escrever para crianças em relação... Ele já escreveu sobre PDH, sobre morte. é um dos grandes autores da literatura infantil, da sua região. Ele é de bom despacho, né? Da sua região. Depois vocês fazem essa troca, que é realmente um autor fantástico. Vamos abrir para a pergunta, então, gente. Se quiser só levantar a mão, estamos à disposição. só um minutinho para a gente registrar, porque está sendo tudo filmado, senão a gente não ouve a sua pergunta, que é muito importante para nós. Boa tarde. A minha pergunta é para os dois. Assim, quando vocês vão fazer o projeto de um livro, quais são os desafios, as dificuldades? Porque, eu imagino assim, para elaborar e executar um projeto, um livro adulto, ah, tudo bem, estou ali, a gente tem, mais ou menos. Por isso que eu estou perguntando para a criança, como é o projeto, as dificuldades, os desafios, como chega no ponto final? Assim, para mim, eu deixo assim, sem exigência, sabe? Eu deixo sem exigência de tempo, sem exigência comigo mesmo. eu deixo ele amadurecer e vou experimentando. Então, assim, eu tenho várias gavetinhas, assim, de histórias que eu vou pegando e vou experimentando aos poucos. Com o livro de coloria, a mesma coisa. Já tenho duas ideias e eu vou amadurecendo ela com o ouvido aberto, sabe? Eu penso que, para o projeto, para a criança, pelo menos, que eu penso que ele tem que ser maduro, que ele tem que ter o tempo dele. Eu já perdi tempo, já perdi editora, prazo de editora. Eu falei, olha, não consegui, acho que ainda não é isso. Mas eu prefiro, sabe? Claro que eu tenho uma outra profissão, talvez isso também contribua para esse tempo de amadurecimento, sabe? Mas eu penso assim, que as dificuldades se amenizam quando você tem tempo, quando você pode amadurecer isso, pode experimentar, pode ler para as crianças, pode contar essas histórias. Penso que isso diminui essa questão de dificuldade. É, assim, eu acho que a dificuldade do livro infantil em relação ao livro adulto, vamos dizer assim, seria você achar um bom ilustrador, né? Quando você já tem a história, você tem certeza que aquela história vai ser a história que vai ser publicada, você encontrar uma editora que faça um trabalho legal, que você consiga ter um resultado interessante, né? Então, assim, são várias etapas, né? Esse livro aqui, por exemplo, eu escrevi, mandei para esse amigo meu que é cordelista, aí ele viu, corrigiu, voltou, aí eu escrevi em alguns concursos, né? E aí você fica naquela, ela escreva, espero o concurso acabar para poder mandar para a editora, né? E aí foi até que eu mandei para uma editora e ele topou publicar. E aí veio a dificuldade do ilustrador, né? Quem ilustrar? Quem vai ilustrar? O que eu quero com aquele livro? Qual imagem que eu quero passar com aquele livro? Então, assim, são vários passos, né? Mas, assim, eu acho que o diferencial mesmo é a ilustração. Eu acho que todos os caminhos são muito parecidos, né? Com os outros livros também. Obrigado. Alguma outra pergunta? Acabou de sair dali o nosso curador, Rafael Nolli, Mária Senna também por aqui. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai falando aqui rapidamente, porque são grandes personalidades que estão aqui no Fli nos prestigiando. Acho que é importante registrar, né? Eduardo, por favor. Boa tarde. Bom, aqui... Tá ouvindo? Tá. Que papo gostoso, viu? Deu vontade de sentar aí, entruzar e vamos lá bater uma prosa. Mas, eu tenho uma questão para vocês, é... Tenho uma questão para vocês a partir do que o psicanalista húngaro, Sandor Férez, e traz de que é muito bonito, é até poético, raspem o adulto que vocês encontrarão a criança. e tá todo mundo pensando como escrever para as crianças, né? E eu quero saber quando que o livro de vocês e qual retorno que vocês já tiveram tocou na criança do adulto. Não na sua, porque eu vi que baseou, não na dela, mas em outros. Porque o que eu vejo com alguns livros que eu publico, vejo lendo também, é que tem adultos chorando ao ler a história e a criança olhando para o adulto querendo entender o porquê que está chorando. Então, assim, o infantil está em todos nós e eu acho que esse contemplamento da palavra, que o encanto é com essa contextura, contextura mesmo, contextura com contexto da vida. Isso que é o encanto. Por isso que o livro tem, porque o livro tem textura de cor, visual, tátil, olfativa, tem de todos os tipos, não tem gente que gosta de cheiro de livro novo. Então, assim, esse encanto da palavra, esse acesso que vocês fazem chegar para as mais variadas formas, eu acho que é incrível. Mas como que isso entra na criança que está nos adultos? Enfim, seria para começo de conversa de longas horas. verdade. Verdade. A autora anterior, inclusive, chegou a falar que a gente escreve também para crianças, a autora que estava aqui antes. Eu achei bacana a contextualização dela. Com vocês. Eu acho isso. Porque quem é que não gosta de livro infantil? Todo mundo gosta. Então, eu acho que a gente escreve também para criança. E eu tive muitos retornos, tanto desse livro, que é de colorir também, as ilustrações são preto e branco para colorir. Então, muitos adultos falaram que foi terapêutico. E essa história também, já também tive retornos de pessoas emocionadas, como que houve uma solução. E é um retorno muito legal. Muito legal. Porque eu acho que o adulto que consegue acessar a sua criança, ele vai fazer essa intermediação que é tão importante com a criança mesmo. Então, esse adulto tem essa capacidade de fazer essa interlocução com as crianças. Eu acho que, primeiro, não determinar. Eu acho que, talvez, quando a gente fica muito focado, vou escrever para criança, talvez isso seja um problema. Como também vou escrever para adulto? Então, acho que, claro que a gente sabe e tem que saber se não sabe o caminho, porque tem a questão da linguagem, enfim, da ilustração, tudo isso a gente já sabe. Mas acho que, quando fica muito determinista, talvez você minimiza a potência que aquilo pode alcançar. No livro de colorir, eu já tive experiência de a criança não colore e o pai me manda. Olha que colorir. Adorei. Sabe? Olha, esse lugar é um lugar que eu visitava quando eu era criança. Adoro esse lugar, adoro essa igreja. Então, a gente só não pode minimizar. Os silas, a mesma coisa, sabe? E, assim, é mais engraçado porque eu tenho mais feedback dos pais, inclusive, sabe? Porque a criança ainda não elaborou essa dificuldade, ela tem, enfim, mas ela não elaborou. E o adulto, sim, falava, nossa, eu também passei por isso, como seria bom se eu pudesse também cantar em vez de tentar ler, eu decoro cantando, enfim. Então, traz, sim, o adulto sempre traz essas referências que são mais elaboradas, né? A criança, às vezes, ela vai ter ali uma percepção que é distinta do adulto. Sim. Só para fechar a minha participação com vocês, assim, se falar do diagnóstico e tudo mais, diagnóstico bonito é aquele que esperanceia a vida, que traz esperança. O livro faz isso, ele dá nome, ele sintoniza e abre esperança. Diagnóstico complicado é aquele que fecha a vida. Esses aí são os excessivos, a gente tem que evitar. Obrigado. Obrigado.